Sabe aquele RSTV, aquela coisa estranha, escrita no final de convite de casamento, muitas vezes? Já viu isso escrito em algum lugar? Normalmente em convites, pode ser convite de casamento, às vezes um convite mais formal, uma exposição, alguma coisa, um coquetel de alguma coisa, um convite de uma prefeitura para alguma coisa, aí aparece esse RSVP. E aí normalmente ninguém sabe que raios é aquele RSVP. E RSVP vem do francês, na verdade são as iniciais da frase, responder s'il vous plaît. Responder, ou R, S, s'il vous plaît. Responder s'il vous plaît, que significa nada mais, nada menos, que responda, por favor. Responda, por favor. Responder s'il vous plaît, responda, por favor. RSVP, exatamente. E a próxima, que é aquela delícia francesa, que é o croissant. Galera, não se escreve croissant assim, não é croissant, não é croissonho. Vocês sabem que eu sou contra croissonho. Eu sou contra. Não pode comer croissonho, que eu acho que é um absurdo, uma aberração da natureza. Estou brincando com vocês, mas não é croissant. É croisson, né? Lembra disso. OI em francês sempre vai ter um som de uá. Uá. Eu não lembro mais que cor que eu pus, então vai ficar assim. E o T no final das palavras em francês não se pronuncia. Então você não vai falar croissant. Croissant. Nada disso. Você vai falar croissant e parar aqui no AN. E o AN também tem um som específico na língua francesa, que é o som que eu chamo de batata quente. Então vamos lá. A gente reviu aqui isso aqui, o OI que tem som de uá. Aqui eu quero lembrar os que o AN tem som de batata quente, que raios é batata quente. Batata quente é assim. É uma coisa que eu inventei para vocês conseguirem entender o negócio. Sabe quando você coloca uma coisa muito quente na boca e você não pode cuspir aquela coisa, mas você fica com medo de queimar o céu da boca? Aí você faz assim. Essa boca, mais ou menos, que você precisa fazer para conseguir pronunciar esse som corretamente. Croissant. Croissant. Ó, ó. Então brinca aí comigo. Fale essa palavra em voz alta agora. Croissant. Croissant. E lembra que o T não se pronuncia. Pronuncia. Croissant. Aí tem uma coisa aqui. O R é aquele R arranhado do francês. Croissant. 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 Tem que dar a arranhadinha aí do croissant. Beleza? Vamos pôr uma frase aqui para vocês treinarem essa palavra? Je veux un croissant. S'il vous plaît. Olha, vai aparecer o s'il vous plaît de novo. Que nem no RSPV, né? RSVP. Eu sempre troco. S'il vous plaît. Que significa, a gente já viu, por favor. Je veux un croissant, s'il vous plaît. Eu quero um croissant, por favor. Je veux un croissant. Você já pode ir na padaria e pedir um croissant, que as pessoas já vão entender o que você está falando. Je veux un croissant. Je veux un croissant. Je veux un croissant. né? Bordeaux, 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 Bordeaux. Então, são pequenas diferenças. A próxima é uma relativamente banal, clichê, sei lá. Que é, vamos lá, toilette. A palavra toilette, que às vezes a gente escreve assim em português, ela vem do francês e não é assim que se escreve. Na verdade, ela se escreve toilette. E não vem do inglês. Na verdade, a palavra em inglês vem do francês também, tá? E ela, então, é claro que significa toilette, banheiro, né? E eu quero que você perceba alguns detalhes aqui. Primeiro, o E ao final da palavra em francês não se pronuncia. Então, eu não preciso falar toilette, 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 nada disso. Eu vou parar o som na letra T, tá? E o OI em francês, OI sempre vai ter um som de O.A. É uma coisa bem diferente aí também do português. No português, a gente não tem essa matemática das letras. Em francês, tem a matemática das letras. Se juntou duas vogais, provavelmente o som dessas duas vogais vai ser um outro som, um terceiro ou quarto som, que não é as vogais simplesmente. Porque a vogal aqui seria OI, mas eu falo o A. Então, parece uma maluquice na cabeça de vocês, mas é assim em francês, tá bom? Então, lembra que o E aqui não fala. Então, eu falo toilette, toilette. Então, o som dessa palavra seria algo assim. Toa...lete... Vou parar o som no T. Toalette, toilette. Agora, vamos criar a nossa frase para a gente treinar o toilette. O som...lete...toalette. S'il vous plaît. Onde é que está o banheiro, por favor? Onde é que é o banheiro? O som...lete...toalette, s'il vous plaît. O som...lete...toalette, s'il vous plaît. Repete aí comigo. O som...lete...toalette, s'il vous plaît. 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 Gravou a Elisa falando ou quer que eu repita? O som...lete...toalette, s'il vous plaît. Agora chegou a hora. Tem gente que viu. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Eu vou terminar minha aula já já. Mas você vai ficar aqui ligado comigo porque eu vou falar agora o bônus dos bônus dos bônus. Uma palavra que eu tenho quase certeza que você nunca parou para pensar que é francês. Mas a gente vai entender francês aqui. O porquê que é francês. Última palavrinha. Fricassé de frango. Fricassé. Essa palavra aqui vem do francês, gente. Un fricassé. Na verdade é um adjetivo. Fricassé. E é uma maneira de preparar o frango, a carne, enfim. Qualquer proteína. Não qualquer, porque peixe não dá. Mas, em geral, frango ou carne. Ou carne de coelho também, que se come bastante na França. Então, é uma maneira de cortar e de preparar. Não de cortar. É uma maneira de preparar o frango. Quando a gente fala aqui no Brasil do fricassé, na verdade é a palavra fricassé. Que se escreve assim, ó. Fricassé. Faltou um S. Fricassé. Com um ou dois Es. Se for feminino, eu vou colocar o E. O segundo E. Se for masculino, tipo le poulet. Poulet, que é frango, é masculino. Então, eu só vou colocar um só. Então, tá vendo como você já usa coisas do francês no seu dia a dia? Então, o bônus era esse. Era uma palavra completamente banal do português, mas que na verdade vem do francês. E muita gente nem sequer sabia. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. E é claro que você coloque em prática tudo isso. Merci beaucoup à tout le monde. E à très bientôt. Tchau, tchau. Inscreva-se no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, allez.